Dicas de instinto materno sobre uso de sling. Meitai. De origem asiática, o meitai parece um avental. Amarre a parte de baixo na cintura com um nó bem forte na parte das costas. Passe a parte da frente pelo peito, ajeitando as alças com um X nas costas, devolvendo as tiras que sobram para a parte da frente. Amarre com um nó simples. Coloque o bebê na parte de dentro do avental e ajeite a tira que ficou sobrando na parte da frente com um nó mais apertado, na parte das costas do bebê. A vantagem do meitai é que ele é mais fácil de amarrar e a parte do ombro é almofadada. Desvantagem, ele só pode ser usado quando o bebê está sentando. Desvantagem, ele só pode ser usado quando o bebê está sentando. Desvantagem, ele só pode ser usado quando o bebê está sentando.